Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai fazer mais um conteúdo de aquecimento pra Resident Evil 4 Remake, que vai ser lançado no próximo dia 24 de março. E o assunto de hoje é... Quem é Jack Krauser e de onde ele conhece o Leon? É disso que a gente vai falar hoje, mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que tá hypado pra Resident Evil 4 Remake. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês pra ter acesso a várias recompensas e principalmente pra manter o nosso projeto de pé. Jack Krauser era soldado do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos e ele não era muito adepto de acreditar nesse papinho de monstro criado por vírus, não. Mas é claro que ele mudou completamente de ideia durante uma missão que ele fez ao lado do Leon chamada Operação Javier, principalmente quando ele conhece uma garota chamada Manuela. Eu vou fazer um resumo da história aqui só pra vocês entenderem, tá? A Operação Javier foi uma missão de prender um Lorde das Drogas chamado Javier Ridalgo na América Central. E pra essa missão foram o Leon e o Krauser. A missão era tanto prender o Javier quanto também descobrir quem que tava fornecendo armas biológicas pra ele porque ele tava envolvido em muitas negociações de armas biológicas. E não era de hoje, tá? A esposa do Javier, chamada Hilda, ela ficou muito doente e ele começou a fazer um tratamento nela usando o T-Virus. E no começo até deu certo, ele conseguiu dar uma revertida ali na doença. Só que depois a coisa foi degringolando e a mulher não só morreu como ela virou também um monstrengo. E aí anos depois a filha dele, a Manuela, começou a apresentar os sintomas da mesma doença que tinha matado a mãe dela. E aí o Javier soube da existência de um vírus chamado T-Veronica. Só que pra fazer efeito, esse vírus teria que ficar por 15 anos no corpo da Manuela enquanto ela ficasse em sono criogênico. Lembra de Alexia Ashford, do Resident Evil Code Verônica? Exatamente o mesmo processo pra que o vírus entrasse em simbiose com o seu organismo. Só que a Manuela não aceitou essa condição do sono criogênico. Pra piorar, o vírus foi destruindo os órgãos do corpo da Manuela. E a saída que o Javier encontrou pra isso foi raptar garotas de um vilarejo bem próximo dali de onde eles moravam e usar os órgãos dessas meninas, do corpo dessas meninas e transplantar dentro da Manuela. E não foram poucas, tá? Muitas meninas desse vilarejo foram sacrificadas pra que a Manuela pudesse viver. E o Leon e o Krauser encontraram a Manuela e ela tava ajudando eles a chegar até a casa dela, né? A casa do Javier, pra que eles pudessem entender aquela história toda. E o Javier tentou conter o Leon e o Krauser de tudo que é jeito, principalmente pra que a Manuela não descobrisse essa questão dos órgãos transplantados e do rapto das meninas do vilarejo próximo dali. E até contra a mãe da Manuela, a Hilda, agora transformada em monstro, o Leon e o Krauser tiveram que lutar. E foi dessa luta que o Krauser saiu com um ferimento muito grave no braço dele. E aí, como todos os planos do Javier não deram certo, ele falou Bom, eu mesmo vou dar cabo desses agentes, porque ele já tava do tipo, ou vai ou racha. Então ele pegou e se fundiu com uma planta que também tava infectada com o Ti Verônica. E a Manuela, que é a filha dele, ajuda nessa batalha. E é nessa batalha que ela descobre os poderes que ela tem por causa do Ti Verônica, que é aquilo do seu sangue entrar em combustão em contato com o oxigênio. Não dá nem pra dizer que são poderes, são muito mais capacidades e principalmente uma capacidade regenerativa. Só que como a Manuela não tinha muita noção ainda de como usar isso a seu favor, se ela usasse muito, ela poderia morrer. E o Krauser ficou assim, deslumbrado ao ver o poder das armas biológicas, tanto do Javier quanto da Manuela também. Você pode ver essa batalha no Dark Side Chronicles, primeiro pela perspectiva do Leon, você ouve ali as conversas do Leon e do Krauser com a Manuela e tudo mais. E depois, quando você faz o final bom em que a Manuela sobrevive, você habilita uma versão dessa batalha com os pensamentos do Krauser. E gente, ele ficou obcecado, simplesmente obcecado pelo poder das armas biológicas. E ao longo da missão, eles acabaram descobrindo que quem tava fornecendo o tio Verônica pro Javier era ninguém menos do que Albert Wesker. Sim, o tio Verônica que ele obteve lá no Resident Evil Volcou de Verônica, no corpo do Steve, ele tava vendendo pro Javier, porque afinal de contas, os projetos uroboros não se pagam sozinhos, não é mesmo? Bom, o ferimento no braço do Krauser era realmente irreversível. Tanto que ele acabou perdendo os movimentos desse braço. E pra piorar, por causa disso, o Krauser acabou sendo exonerado do comando de operações especiais do governo americano. E gente, aquilo era a vida dele. Então, a partir desse momento, ele já não tinha mais nada a perder, ele tava muito revoltado. Ou seja, o cenário perfeito pra fazer bobagem. E aí, ele foi atrás do Wesker, na esperança de que algum vírus trouxesse os movimentos do braço dele de volta. O Krauser aceita trabalhar pro Wesker nas sombras, e pra isso, ele tem que forjar a morte dele. E ele faz isso num suposto acidente de helicóptero. E eis que, em 2004, o Wesker convoca o Krauser pra uma missão que vai juntar o útil ao agradável. Ganhar a confiança de Osmund Saddler, o líder do culto dos Lôs Iluminados, pra obter uma amostra da versão dominante do Parasita Las Plagas. E ganhando a confiança do Saddler, sabe o que ele ia ganhar também? Exatamente! Os movimentos do seu braço de volta, a partir do poder da plaga. Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse conteúdo, se ele te ajudou, se você ficou com mais alguma dúvida, e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo de aquecimento pro Resident Evil 4 Remake. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus